6 horas e 42 minutos, vamos começar o Ronda Policial desta terça-feira, trazendo uma lamentável informação. Mais uma vez, o trânsito nas rodovias federais que cortam a região aqui do Oeste faz mais uma vítima. Dessa vez, o motociclista que colidiu com o carro acabou falecendo na BR-405 em Apodi. E mais um acidente de trânsito com vítima fatal aqui na região Oeste, Portuguá. O sinistro aconteceu na tarde de hoje, na BR-405, na cidade de Apodi. Um homem que trafegava de motocicleta acabou morrendo ao colidir em um veículo que trafegava em sentido contrário naquela rodovia federal. A vítima foi identificada como Antônio de Chico Ramailho, que morava na comunidade de Solidade, lá na zona rural de Apodi. A equipe do ITEP, aqui de Mossoró, foi para o local, realizou os procedimentos e fez o recolhimento do corpo para a unidade do órgão aqui em Mossoró. Vai ser necropsiado ainda hoje e deverá ser liberado para sepultamento nesta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, mas não informou qual teria sido as causas desse acidente fatal. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local.